Salve, salve galera, pra quem não me conhece, sou o Willer Gomes, eu moro aqui nos Estados Unidos Eu gravo vídeo de como é a vida aqui nos Estados Unidos Como vocês podem ver, eu tô na lojinha de carros semis novos aqui Eu não sei qual é o único que você vai tá vendo esse vídeo Esse vídeo tá sendo gravado no ano de 2022 Então eu vou mostrar pra vocês o preço de um Equinox aqui pra vocês saberem o valor Vocês vão ficar de boca aberta nesse vídeo aqui galera Pra saber o valor desse carro que você consegue trabalhar aqui nos Estados Unidos E consegue comprar um carro desse aqui muito rápido Esse aqui é um Equinox 2013, eu vou mostrar pra vocês aqui o valor dele Ele tá até aqui atrás de mim, então peço a você que se inscreva no meu canal E compartilha galera, o pessoal que tá me compartilhando aí, me marcando no Instagram Aqui vai aparecer meu Instagram pra vocês, o pessoal que tá marcando no Instagram lá, eu tô repostando Então espero que vocês gostem do vídeo, então bora pro vídeo E aí galera, esse é um Equinox 2013, carro muito bom nos Estados Unidos Eu gravei outros vídeos aí atrás, tá vendo aquele Fiesta ali, eu já gravei Então tem esse Kia aqui também, então eu tô aqui na loja do Campus Só vou mostrar pra vocês aqui onde é que é Essa que é a Main Street, é a principal, onde é que eu moro aqui Na cidade de Milford Eu tirei o dia aqui pra gravar o vídeo pra vocês aqui, ó Então tem todos esses carros, tem caminhão, tem carro mais velhinho, carro mais novo Então aqui é a recepção, ó, que eu tinha mostrado no outro vídeo pra vocês aí, na sequência E aqui anda que eles fazem a higienização do carro Eles lavam o carro, faz o acabamento tudo por dentro aí Então vou mostrar pra vocês agora o carro Então esses aqui são carros de clientes, tá vendo, as pessoas que chegam Essa Silverado também, eu vou deixar o vídeo pra vocês aí também Esse caminhão depois também eu já vou gravar pra vocês aí Então vamos mostrar o Equinox ali, né galera, que todo mundo tá querendo ver Todo mundo tá querendo saber o valor desse carro Vocês vão ficar de boca aberta pro valor desse carro aí com o Equinox 2013, galera Essa que é a frente dele, ó, vou mostrar a parte interior toda Pra vocês verem Esse aqui é o Black, tá vendo, ó Tem um acabamento da Chevrolet Tá ventando muito aqui, galera Então reparem, a intenção minha é gravar o vídeo pra vocês verem aí Então essa aqui é a parte interior do carro Carro bem completinho, roda de liga leve Freio a disco Tem uns acabamentos cromados ali, tá vendo, nas maçanices das portas Tem um contorno em um vidro Até esse acabamento em cima do rack aqui em cima é cromado, tá vendo, ó Então é um carro muito bom Essa aqui é a parte de trás, ó Esse aqui é um LTZ da Chevrolet Um Equinox Deixa eu ver se dá aberto aqui Tá aberto assim, ó E é até elétrico, hein, galera Olha lá, é elétrico, hein Chora Então essa aqui é a parte de trás Como vocês podem ver, ó Ó o step aí, novinho Chave de ferramentas Nesse lugar aqui, galera É uma parceria que eu tô fazendo futuramente aí É pra ajudar vocês também Querer comprar um carrinho semi novo Então normalmente eu venho aqui filmar pra vocês a média de valor Eu filmei aquele fiechinho ali, tá vendo, ó Agora tem esses outros aqui pra mim filmar pra vocês também Então eu vou mostrar pra vocês esse carro aqui também O resto dele aqui na parte exterior E também vou mostrar também na parte interior pra vocês verem aí Um Equinox desse aqui Só pra vocês tirar a base Se vocês conseguem comprar um carrinho desse aqui chegando aqui nos Estados Unidos O Campos é o dono da oficina aqui Ele é muito gente boa Toda vez que eu tenho a oportunidade de vir aqui gravar vídeo Eu gravo pra vocês E igual ele mostrou pra mim Ele falou assim, olha, vem cá gravar um vídeo aqui Porque eu tenho uns carrinhos muito bons aqui pro pessoal que tá chegando Esse aqui é um Equinox Carro muito bom E ele é o Drive também, tá vendo, ó A WD é como se fosse um 4x4 Porque aqui no Estado de Massachusetts A gente depende muito de um carro desse Então é um carrinho muito completinho Deixa eu mostrar a parte de trás aqui Pra vocês verem E olha o acabamento desse carro, galera Deixa no comentário o que vocês acham Do acabamento de couro desse carro, olha Nossa, tá cheiroso demais, olha Tem aqui o acabamentinho daqui Você pode colocar uma bebida, tá vendo Tem um tetinho solar também lá em cima E olha aqui da parte de trás pra vocês verem Carro muito bom, muito limpinho, cheiroso Deixa eu mostrar pra vocês agora Reusou, parabéns, é tudo novinho Sem marca nenhuma Carro bem conservado Muito bom E hoje eu vou falar pra vocês O valor desse carro aqui As portas bem alinhadinhas, tá vendo Da frente também Vou dar uma volta pra vocês Verem 360 graus aí pra vocês Verem ele todo, o carro All Drive Tem sensor de ré, tá vendo Esses furinhos aqui É o sensor de ré Os pneus tão novos, olha Deixa eu mostrar pertinho pra vocês verem Tá vendo Bem novinho os pneus Então a pessoa quando for comprar esse carro aqui Vai ficar bem tranquilo Não vai precisar mexer em nada Vai dar pra andar Eles dão garantia Então o carro é muito bom Super recomendo pra vocês Pra quem tá chegando aqui Que tá com pouco dinheiro Que não quer investir muito Então tá aí um Equinox pra vocês Tem aquela saiote ali embaixo Tá vendo Muito bom também Deixa eu mostrar a frente aqui Pra vocês verem Um Equinox 2013 Carro muito bom Aqui tá a descrição deles Tá vendo Ano 2013 Chevy Equinox White Branco Tá vendo 206 km Tá vendo 206 milha na verdade Então tá aí O carro é muito bom Dá pra atender Vocês que estão chegando Teto só lá em cima Tá vendo Agora eu vou mostrar lá dentro O que vocês querem ver Olha o acabamento desse carro Maravilhoso Lembrando pra vocês Que eu moro no estado de Massachusetts Por isso que fica essa poeirinha aqui Tá vendo Ele sempre limpa Mas como aqui neva Tem essa oscilação de tempo Por isso que elas ficam desse jeito Esse aqui é o carro automático Ano 2013 Carrinho bem novinho Depois que eu tiver com mais tempo Eu vou vir aqui gravar mais detalhes pra vocês Essa aqui é a centralzinha dele Tá vendo Muito bonito aí Tem um tetinho solar aqui em cima Essa aqui é a parte de trás Que eu mostrei pra vocês agora Aqui é o porta-luva Lembrando pra vocês que é couro Tá vendo Carrinho muito bom Tá ali o manual Tudo certinho Ele dá garantia Pra você que tá chegando aqui nos Estados Unidos Se quiser falar que vim pelo nome Aqui no canal no YouTube Você vai ter desconto Então o carrinho completinho Central multimídia Tem aqui todos os botões Tá vendo Tudo perfeitinho Funciona Quando você vai comprar o carro aqui Ele passa com vocês aqui Olhando tudo direitinho o carro Pra não ter defeito mesmo Exatamente pra não ter dor de cabeça Porque é bom você ter um cliente Assim quando você vende o carrinho Tudo certinho Entendeu Então esse carro aqui É muito bom E eu vou falar pra vocês Qual o valor desse aqui Peço que você deixe embaixo Comentário Quanto você acha Que custa um carro desse aqui galera Você não conseguiria comprar Um Equinox desse aqui Fácil no Brasil galera Então aqui nos Estados Unidos Você consegue trabalhar Um determinado tempo Você consegue comprar um carro desse aqui Então é um carro muito bom aí Que eu falo pra galera Tá chegando Que não quer fazer um investimento Muito alto Tá aí Então eu vou falar pra vocês A média de valor desse carro aqui Pra vocês saberem Qual o valor Vocês não vão acreditar No valor desse carro galera Muito barato Deixar pro editor E soltar uma ediçãozinha Pra vocês aí Bom galera Lá fora tá vendendo muito Então eu vou gravar pra vocês aqui Pra vocês saberem Qual o valor desse carro aqui Esse carro aqui é um Equinox Ano de 2013 aqui Ele tá com 206 mil milhas Esse carro aqui Custa no valor de 7 mil dólares 7 mil dólares Então você consegue Chegar aqui nos Estados Unidos Comprar um carro desse aqui Pra você se virar bem aqui Pra você trabalhar Pra você ter sua vida pessoal Então é um carro Que eu super recomendo Tem pessoas que quando chegam Aqui nos Estados Unidos Optam por comprar um carro mais novo Tem pessoas que optam Por comprar um carro mais velho Então fica a critério de cada um Se eu pudesse dar a minha opinião Pra vocês Eu compraria um carro mais novo Ou mais velho Então fica a critério de cada um Pra quem tá chegando aqui galera Dá a oportunidade também De comprar um carrinho desse aqui Já vai atender você bastante Então eu não sei qual a sua meta aí Pra vocês querem pra sua vida Então esse aqui é um carrinho Que eu tenho certeza Que vai atender vocês É um carrinho que vai suprir A necessidade de vocês de imediato Então peço a você Que se inscreva no meu canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu tô aqui no campus Ele vai ser meu parceiro Futuramente aí De vender carro pra vocês Então eu tenho certeza Que você vai falar Que veio pelo meu canal no YouTube Você vai conseguir um desconto dele aqui E ele traz bastante carro Então você pode comprar Ou esses carros Que tão aqui no pátio Ou você pode encomendar Um carrinho que você quiser também Um Civic, um Honda Do jeito que você quiser Então ele é a pessoa certa Pra tá ajudando você Que tá chegando de imediato Eu não sei se você vai chegar Até essa parte do meu vídeo Mas se você chegou Até essa parte do meu vídeo aí Deixa o comentário aqui Fala que ficou até no final do vídeo E que Deus abençoe todo mundo aí Obrigado por ter participado Carrinho muito bom Super recomendo pra vocês Pode ter certeza Vai por mim Que é um carrinho que vai atender você Chegando de imediato E você vai conseguir resolver Essas coisas todas com um carrinho desse Tá bom? Espero que você tenha gostado aí Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Valeu E fui!